Eu vi, 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 bem sei, quem ama cuida Sai cedo pra lutar, não tem hora de parar Eu vi, 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 um senador do Amapá Que faz o sonho realidade, que faz a gente acreditar Eu vi, 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 o filho do Amapá vira nosso senador Um trabalhador que dá orgulho, um irmão pra gente que é puro amor Eu vi, 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 é só comparar, olhar quem sempre faz Quem mostrou serviço, quem tem bagagem, quem é capaz Eu vi, 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 pra fazer muito mais, eu sou Davi 4-4-4, a festa da gente é o nosso senador Eu vi, 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 já faz muito mais, eu sou Davi